E uma nova descoberta espacial lança a luz de como os planetas se formam. Vamos ver como é isso? Vem! Dados sobre o brilho de uma jovem estrela levaram à descoberta do exoplaneta DS-TUC-AB. As setas vermelhas marcam trânsitos onde o planeta cruzou entre a Terra e a estrela esprendeira do planeta. As variações grandes e suaves são causadas pela estrela, resultado de sua juventude. Pesquisadores do Dartmouth College descobriram o planeta em órbita de uma das estrelas jovens mais brilhantes conhecidas de acordo com um estudo publicado na revista The Astrophysical Journal Letters, Com aproximadamente 45 milhões de anos, a estrela e seu planeta podem fornecer informações valiosas sobre como os corpos planetários se formam. Conhecido como um exoplaneta por estar fora do sistema solar, o planeta foi encontrado como parte da missão Transiting Exoplanet Survey Satellite, a TESS, da NASA. Enquanto milhares de descobertas de exoplanetas já foram feitas, apenas um punhado foi descoberto circulando estrelas relativamente jovens. O exoplaneta observado na pesquisa de Dartmouth, conhecido como DS-TUC-AB, pode ser considerado um pré-adolescente no tempo planetário. O planeta não está mais crescendo, mas, por causa de sua tenra idade, ainda está passando por rápidas mudanças, como a perda de gás atmosférico como resultado da radiação proveniente de sua estrela hospedeira. Os planetas podem levar milhões ou bilhões de anos para atingir a maturidade. Como esse processo não pode ser observado em tempo real, os pesquisadores estão procurando por planetas ao redor de estrelas jovens para capturar o processo em ação e aprender como os planetas se formam e evoluem. Um dos objetivos gerais da astronomia é entender o quadro geral de como chegamos aqui, como os sistemas solares e galáxias tomam forma e por quê, disse Elizabeth Newton, professora e assistente de física e astronomia do Dartmouth College. Ao encontrar sistemas solares diferentes dos nossos, especialmente os jovens, podemos esperar aprender por que a Terra e o nosso próprio sistema solar evoluíram da maneira que fizeram. O DS-Tuck-Ab tem cerca de seis vezes o tamanho da Terra, entre os tamanhos de Netuno e Saturno. Dado o tamanho, provavelmente tem uma composição semelhante à dos planetas gigantes em nosso sistema solar. O exoplaneta tem dois sóis e faz uma órbita completa em torno de sua estrela principal em apenas oito dias. O planeta foi observado pela primeira vez pelo satélite da NASA em novembro de 2018 e foi confirmado pela equipe de Dartmouth em março usando o dado do telescópio espacial Spitzer da NASA e outros observatórios terrestres e espaciais, como o Grande Telescópio Sul-Africano, o SALT. O planeta está a 150 anos-luz da Terra. Cada ano-luz é uma distância de pouco menos de 6 trilhões de milhas. Ficamos muito entusiasmados quando confirmamos essa descoberta, porque o planeta orbita uma jovem estrela tão brilhante e bem conhecida. Toda a nossa equipe trabalhou em conjunto para aprender tudo o que pudemos sobre esse sistema solar, disse Newton, que liderou uma equipe de cientistas. A Universidade de Carolina em Chapel Hill, a Universidade de Texas em Austin e outros centros de pesquisas de todo o mundo. A missão da NASA TESS está procurando por planetas ao redor de estrelas próximas usando o método de trânsito. A abordagem detecta quando a luz é bloqueada quando um planeta passa entre a Terra e a estrela hospedeira do planeta. Os pesquisadores, então, analisam observações de outros telescópios para confirmarem a descoberta. O brilho da estrela nos permite estudar o planeta em detalhes, porque quanto mais fótons você tem, melhor é a sua estatística. Uma descoberta desse tipo com uma idade única e um tamanho comum de planeta não seria possível sem a TESS, disse Newton. Os planetas são maiores quando formados pela primeira vez e acredita-se que tornam menores ao longo do tempo à medida que esfriam e perdem a atmosfera. Como esse planeta ainda está se formando, a equipe espera detectar a evaporação da atmosfera em ação. Entender esse processo pode ajudar os pesquisadores a prever o que pode acontecer com o exoplaneta nos próximos bilhões de anos e também pode ser usado para entender como a fuga atmosférica pode ter afetado os planetas mais atingidos, incluindo a Terra. Esperamos que, ao ver a atmosfera desse planeta, possamos fornecer uma imagem do que os planetas parecem em uma idade jovem, disse Newton. O satélite TESS foi lançado em 18 de abril de 2018. De acordo com a NASA, a missão TESS irá pesquisar 200 mil das estrelas mais brilhantes perto do Sol para procurar por exoplanetas em trânsito, incluindo aqueles que poderiam suportar a vida. Embora a equipe de pesquisa saiba o tamanho do DS-Tuck-Ebb, a missão total não é conhecida. Isso limita o que a equipe pode dizer atualmente sobre a densidade e composição do planeta. Graças ao brilho da estrela, futuras investigações poderiam medir a massa do planeta ou determinar quais moléculas estão presentes em sua atmosfera. Bom, esse era o assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like ou o seu dislike, se não gostarem. Inscrevam-se no canal se não forem inscritos. Contribuam com o meu Patreon. Um abraço a todos e tchau, tchau! Amém. 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 Amém.